Fala galera, tudo bom? Vocês já viram aqui que a gente contou um pouquinho da história das conferências da ONU, o conceito, até a gente chegar nos ODSs. Também já passamos rapidamente pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e hoje nós vamos começar aqui uma sequência de quatro vídeos falando um pouquinho sobre cada um dos quatro ODSs que nós escolhemos para compor, para basear, para estruturar a nossa plataforma de ideias. E o primeiro ODS que eu quero trazer para vocês é o ODS de Saúde. O ODS 3, que traz ali como objetivo geral promover, assegurar a qualidade de vida, saúde, bem-estar para todas e todos, em todas as idades. E é muito importante, ela se torna muito mais relevante, inclusive por conta da pandemia que a gente vive. Afinal de contas, os sistemas de saúde estão passando por uma pressão gigantesca, que estão, em alguns casos, no Brasil está reduzindo um pouco, mas ainda não podemos brincar, entupido de gente. Mas a gente precisa entender a saúde com todas as suas conexões. Nós temos que falar de saúde na mobilidade, por exemplo, porque o escapamento dos veículos, ele polui o ar e depois impacta na vida das pessoas. E aí depois, por exemplo, o SUS no Brasil gasta 1,2 bilhão de reais com doenças do sistema respiratório. Por que acontece isso? Porque o ar está poluído. E quem é que mais vai para o sistema único de saúde? São as pessoas mais pobres. Por outro lado, a gente não pode deixar de falar da pauta de saneamento. Afinal de contas, saneamento tem uma relação direta com saúde. Isso faz toda a diferença, investir em saneamento, para que a gente tenha uma melhoria na saúde das pessoas. É importante atuar de maneira preventiva. O ODS-3 também traz um olhar especial para toda a pauta de qualificação dos profissionais de saúde, a importância de qualificação. E eu, especialmente, acredito muito que a gente deve melhorar, aprofundar, ampliar a oferta de terapias integrativas. Terapias que são, inclusive, milenares e que já são disponibilizadas pelo SUS e que a gente, às vezes, conhece pouco, mas que têm um resultado incrível no cuidado e no tratamento de doenças. Especialmente doenças crônicas, mas também outros tipos de doença. Outros dois pontos importantes para o ODS-3 é apoio à produção, pesquisa de vacinas. A gente está vendo a necessidade disso, nesse momento, inclusive. E também o apoio e fortalecimento da capacidade de resposta a eventos como as pandemias. A gente viu que ninguém estava preparado para dar uma resposta às pandemias. Todo mundo foi aprendendo, foi trocando o pneu do carro com ele andando. E eu, particularmente, defendo que a gente aproveite esse momento para ter um grande aprendizado e criar um protocolo para a cidade de como enfrentar possíveis futuras pandemias. Afinal de contas, quem conhece um pouquinho do que está acontecendo no planeta sabe que essa não foi a última pandemia e que a possibilidade de novas pandemias nos atingir é muito grande. E nós não podemos deixar de falar que Salvador avançou significativamente nos últimos anos. Em 2013, Salvador tinha 18% de cobertura de saúde primária e agora nós temos 55%. Em 2013, éramos os últimos entre as capitais e agora nós estamos em sexto lugar. Foram alguns milhões de investimentos nos últimos anos com infraestrutura, equipes, etc. Uma outra conexão importante, que inclusive é alvo da minha investigação no doutorado, é a relação entre áreas verdes, parques, unidades de conservação e a saúde das pessoas. Salvador investiu muito na criação de novos parques nos últimos anos e eu tenho defendido a ampliação desse investimento para novos parques a partir do ano que vem também na nova gestão. Isso é fundamental porque muitas pesquisas têm mostrado no mundo inteiro que pessoas que vivem próximo a parques, áreas verdes, têm menos incidência e prevalência de casos de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, inclusive também doenças mentais, como depressão. Se você acha que a saúde também precisa ter esse olhar diferente, integrativo, holístico e que ela é fundamental como serviço básico para os nossos cidadãos, no dia 15 de novembro, vota 43432 André Fraga para vereador, para uma cidade mais sustentável, humanizada, inovadora, inteligente. Vote no verde. Esse foi o ODS sobre saúde e bem-estar. Em breve a gente vai trazer aqui outros três ODS, que são ODS que a gente escolheu como prioritários na nossa futura atuação e nas nossas ideias para a cidade. Fique ligado que já já a gente coloca o próximo ODS, que é o ODS de educação. Eu tenho certeza que você vai querer entender um pouquinho melhor sobre esse ODS.